Domingo, reparei que o historiador Rui Aniceto mostrava as coisas dos bairros. Eu me interessei, eu vi Venda da Cruz, eu leio o nome do meu falecido avô e eu digo não, eu vou lhe dar para o seu mensagem, para informar as coisas sobre a Venda da Cruz, que talvez o historiador não tenha, que é neto do fundador da Venda da Cruz e do filho pródigo da Venda da Cruz, o Taúfo Antônio da Cruz. Nós temos a história, a história da Venda da Cruz é uma história bonita. Aí as pessoas dizem, é, mas a Venda da Cruz é por causa da galeria, a cruz que tem na galeria Cruzeiro. Mas eu creio que não tem nada a ver a galeria Cruzeiro com a Venda da Cruz. Mas a galeria Cruzeiro, lá tem, tem uma cruz de fato lá no morro, mas é na galeria Cruzeiro, a mais acima, não tem nada a ver com a Venda da Cruz. E o primeiro negociante ali foi o meu falecido avô, porque eu tenho muito orgulho, trabalhei com ele, junto. Essa é a história nossa da Venda da Cruz. O senhor gostou da revista? Gostei da revista, eu gosto, eu não deixo de comprar o São Gonçalo, nunca eu posso sair, saio para ir ao médico, mas recomendo ao meu jornalheiro, jornalheiro que eu compro jornal, há mais de 40 anos com ele, eu recomendo a ele que ele guarde o meu São Gonçalo, eu não fico sem o jornal, o meu São Gonçalo mora no meu coração, há muitos anos.